E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia hoje é lamentável, aonde uma querida cantora morre após ser internada com problemas no coração e público se despede. Olha só, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as notícias da internet. Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora, vamos falar aqui sobre essa cantora que nessa semana o meio artístico se despediu com tristeza de mais uma de suas queridas estrelas. Faleceu a cantora brasileira Elizabeth Villasboas Bravo, conhecida como Lizzie Bravo. Lizzie se tornou famosa por ter sido a única brasileira a cantar com os Beatles. Além disso, a artista teve grandes colaborações na MPB, trabalhando ao lado de grandes nomes da música popular brasileira, como Zé Ramalho e Milton Nascimento. De acordo com relatos, Lizzie, que também tinha 70 anos de idade, completos, em maio, estava passando por dificuldades físicas e sofria com problemas no coração. Há duas semanas, a artista foi internada no centro de terapia intensiva de um hospital da cidade onde morava. Lizzie chegou a apresentar um quadro de melhora depois de passar pela internação na unidade, porém voltou a piorar e não conseguiu resistir às complicações de seu problema de saúde, indo a óbito ainda no hospital. Na internet, muitos internautas lamentaram a morte da famosa. Que ela vá em paz, disse um internauta muito triste com a notícia. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui esperando.